Um amigo hoje me perguntou se a minha aliança já tinha começado a cair já, porque eu tinha emagrecido 15 quilos Falei, não, imagina Aí eu fui ver a mãe Ela tá meio larguinha mesmo Olha isso Moleque Que barato Aí sim Entra lá no canal pra você ver o que eu fiz Pra emagrecer 15 quilos